Quer emagrecer com saúde e segurança com o Ozenvita? Quer saber se funciona, se tem eficácia, se vale a pena, se você vai conseguir realmente sair do efeito sanfona também, gente? Que pra mim era o pior, eu ficava emagrecendo por conta própria e depois voltava a engordar. Presta atenção aqui nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o Ozenvita pra você saber se ele realmente funciona. Gente, aqui no primeiro momento, vou deixar um alerta em que inclusive é aviso do próprio site, tá aqui na descrição do vídeo. Também aqui abaixo, afixado no meu comentário, clica lá e lá no rodapé, você confira a informação que ele não tem permissão original dele de ser comercializado. Em Shopee, Mercado Livre, LX, Amazon, tá? E a gente fica atentada com as promoções que a gente vê nesses marketplaces. Então por isso, eu deixei pra você esse aviso aqui no início do vídeo, tá? Pra você não cair em seu lado, porque pior do que perder dinheiro, não receber produto é receber em casa uma falsificação que cause danos pra saúde. E tá aqui abaixo o site oficial que tem garantia, suposto, direitinho, tá bom? Vamos ao segmento ao vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o Ozenvita. Eu aqui com 38 anos, parece que o metabolismo vai ficando mais lento. E eu comecei a engordar e eu percebia mais, gente, quando eu postava uma foto minha na rede social, vídeo, né? É mais do que no espelho. E eu tenho balança no banheiro, obviamente, né? Vira e mexe, eu sabia que eu tava ali acima do peso. Tentava por conta própria fazer restrição alimentar durante a semana. E aí chegava no final de semana, não sei o que acontecia, gente. E aí chegava no final de semana, eu saia um pouquinho da dieta. Na segunda-feira, terça-feira, quarta, eu tinha recuperado tudo. Ficava no efeito sanfona, não chegava no meu peso de objetivo. E o pior pra mim foi quando eu comecei a receber comentários de familiares que eu tava acima do peso, que eu tinha engordado um pouquinho. Nesses momentos eu queria entrar no buraco e desapareci. E o melhor de tudo, gente, é que o Ozenvita é um suplemento 100% natural, não tem efeitos colaterais. Tirando gestantes e lactantes, qualquer pessoa pode utilizar e aproveitar os benefícios, tá? É pra ser utilizado, como recomendo os especialistas, por pelo menos 3 a 5 meses pra que a gente consiga emagrecer gradativamente, que é um emagrecimento natural, tá? Saudável, semana após semana, mês após mês, pra que a gente consiga sustentar nosso peso de objetivo a médio e longo prazo, ficando assim, livre do efeito sanfona. A fórmula do Ozenvita possui uma combinação de insulina com L-carnitina que acelera o nosso metabolismo, promove saciedade, então aquela compulsão alimentar a gente cessa consideravelmente, fazendo com que a gente ingira menos calorias, fazendo assim o déficit calórico, né, contribuindo pro emagrecimento. Ele também faz com que a gente tenha o funcionamento do intestino melhor, a parte diurética, então estufamento abdominal, inchaço e sucesso, gente. A gente se sente realmente fina, magra, né, que é a sensação boa. De entrar numa roupa, vestir, se sentir confortável, belo, exuberante, que é o que a gente gosta. E a fórmula do Ozenvita possui, gente, 13 nutrientes que contribuem, gente, pro nosso emagrecimento saudável. Como eu disse, inibindo o apetite, fazendo uma melhor digestão do nosso organismo, contribuindo, inclusive, além da queima de gordura, boa parte dela a gente nem ingere, boa parte já é, ó, englobada, tá? Com as fibras que tem na composição do Ozenvita e, ó, já vão direto pelas fezes e urinas, são eliminadas de cara. Aqui no site oficial, clica pra você conferir, tem inúmeros depoimentos das pessoas que usam o Ozenvita já há mais tempo, tá? Estão super satisfeitas, conseguiram atingir seus resultados. Clica pra você conferir, se inspirar nunca pra se comparar. Se você associar exercício físico, é óbvio que vai acelerar o processo de emagrecimento, mas só com o Ozenvita já é possível você atingir seus resultados mais esperados. Por se tratar de um suplemento em porção natural, ele tem dispensa do Regis da Anvisa, segue os padrões mais rigorosos da indústria pra ser comercializado em todo o território nacional. Na composição dele, a gente também encontra cálcio, quitosana, gente, ele combate a hipertensão. Tem espirulina, chia, gente, ele regula a pressão arterial, melhora a saúde cardiovascular, também possui insulina, pisílio, fazendo assim com que a gente tenha regulado, gente, os níveis de triglicerídeos. Possui zinco, L-carnitina, laranja-mouro, L-tirosina. E aí, é claro, reduz a fadiga, aumentando também energia, disposição, vitalidade. Também tem cromo, transveratrol, então é um benefício pro corpo todo. Possui, gente, efeito antioxidante. E na aquisição do Zenvita, a gente recebe no nosso e-mail gratuitamente um e-book, que é um livro digital com receitas fit práticas, pra gente também, gente, melhorar a nossa qualidade de alimentação, favorecendo com que a gente tenha o emagrecimento muito mais rápido, saudável. E assim, obviamente, longevidade, né? Saúde, além da autoestima. E a forma de uso, tá? Recomendado pelos especialistas, como eu disse, é um prazo médio mínimo de 3 a 5 meses. Se você precisa emagrecer mais quilos, pode utilizar por mais tempo, obviamente. A natural não tem efeitos colaterais. E, inclusive, precisa usar, tá, ele corretamente, pra que você realmente atingir o seu peso de objetivo. E são duas cápsulas todos os dias. Umas do café da manhã e umas da janta todos os dias. Então, semana, feriado, férias, leve o processo seu de emagrecimento a sério, pra que você realmente recupere sua autoestima, chegando na loja, pedindo manequim, tá, o seu manequim, e se sentindo confortável na roupa, bela e exuberante. O original, gente, conta com 30 dias de garantia. Tem frete gratuito do Brasil. E se você já utiliza o Zenvita, conta pra mim aqui nos comentários quantos quilos efetivamente você emagreceu. Me conta aqui a sua experiência, porque a gente ajuda as pessoas com informações, também depoimentos. Espero ter contribuído. Aguardo aqui o seu comentário. Fico por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.